Deus de milagres, meu Deus, oh, 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 vou falar, ele disse, ele perguntou, estávamos sentados assim, ele disse, epa, Grace, você tem que falar bem do segredo dessa música, Deus te promessa, e eu comecei a rir, eu pensei que ela viria de esperar para eu responder, não esperou, ele disse, sim, essa música parece que Deus não mandou anjos, ele próprio desceu, essa música parece que Deus não mandou anjos, ele próprio desceu para entregar, ele estava dizendo assim, se fosse no Uganda, você não teria nem tempo para a tua família, ele ficou a falar uma série de experiências que ele já teve no Uganda e tal, e eu, e eu, e pá, e pá. Bora lá, Deus de promessa, como é que foi o processo de pré-produção, produção e depois vamos falar do lançamento? Olha, eu costumo dizer sempre que eu sou um pouquinho suspeito a falar dessa música, porque eu creio, até nos dias de hoje eu continuo a crer, que existem aquelas canções que são frutos das nossas reflexões, existem aquelas canções que são frutos das nossas canetas, mas acredito também que existem aquelas canções que são pura inspiração divina. Não se escrevem, se baixam. Se baixam. Não se escreve, se baixam. Então, Deus de promessa é uma daquelas canções que não escrevi, baixei. É. Eu me lembro como se hoje, eu estava a sair de casa, vivo no Benfica, Zona Verde, estava a sair de casa para ir trabalhar e eu estava a conduzir sem o som do carro. Conduzi, saí do Benfica. Quando eu cheguei exatamente em direção à paragem do Futungo, subiu-me no coração essa melodia e essas palavras. Eu só peguei o meu telefone, gravei e guardei. Ficou aí guardado cerca de seis meses ou mais. E como eu organizo, em 2021, eu organizava atividades, ou seja, tirei o projeto que eu organizava dentro de casa, levei para fora e comecei a organizar a atividade todos os meses. Havia um espaço aí no Quimbango, chamam Turbo, passei a organizar a atividade todos os meses. E na edição do mês de junho, quando eu estava a preparar o repertório das canções que eu viria a te cantar, então eu tenho que sempre consultar o telefone para ir ver os áudios que eu fui fazendo e tal. E eu disse, essa vai entrar. E peguei o Deus de Promessa. Ensinei. Já baixaste com letra e tudo? Conforme está, mano. Ok. Conforme está. Bom download. Conforme está. Conforme está. E eu me lembro de quando ter chegado em casa a pegar e tal, porque estava com a impressão de que já ouvi alguma coisa assim. Não? Epá, deixei. É. É. No mês de junho, na edição do mês de junho então, comecei a preparar e eu, se vamos, vamos... Essa música vai fazer parte do repertório. Chegamos a ver o Peter. Eu disse, Peter, a música é essa. Toca ainda. Queríamos ver como é que vamos. Qual é a musicalidade que poderíamos trazer. Muito mais Nigéria, muito mais Sotáfrica. Ficamos... Então ficamos aí como é. Toca ainda. Vamos viajar para Nigéria. Como é que ficaria? Vamos viajar. E pegamos. Cantamos na edição do mês de junho. E todas as edições de atividades que eu organizo, eu nunca faço atividade sem transmissão. De verdade. E eu transmitia todas as minhas atividades na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube. Então, quando terminou, terminou, passou muito bem, as pessoas gostaram e tal. Baixei a live, cortei o vídeo, publiquei novamente. E aquele vídeo... Foi. Foi. E eu me lembro, quem pregou no dia desta atividade é o presbítero Oswaldo Caetano. É um líder local agora da igreja onde eu congrego. Ele, quando ouviu a música, ele me perguntou... Foi a primeira vez que eu cantei a música. Ele me perguntou, de quem é a música? Eu disse, é minha. Ele disse, grava. Aí, eu ignorei. Vocês também só falam isso. E fomos. Mas até então que cantamos, o pessoal que trabalha comigo não sabe que a música é minha. Ok. Então, na mente deles parece que é uma música da Ligério, que eu traduzi e trouxe. Então, na edição do mês seguinte, já eles pedem, olha lá, aquela música tem que fazer de novo parte do repertório. É aí que eles me perguntam, de quem é a música? Eu disse, é minha. Não, não pode. E eu olhei para ele, tipo, eu não posso. Eu disse, é minha. E aí, olha, a coisa foi. Comecei a receber vídeos já de pessoas a cantarem cultos, igrejas e tal. E foi assim, muito de Deus. Sem muito esforço. Não me esforcei absolutamente para nada. E é por isso que eu, assim, não dou espaço para a vaidade. Eu sou berba. Porque só pode ter sido a mão de Deus. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.